Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar, nós temos aqui o nosso site, onde nós estamos trabalhando aqui várias aulas, vários cursos, e muitos deles serão totalmente gratuitos, embora alguns serão pagos. Porém, gostaria de apresentar este curso chamado Detalhamento de Projetos Mecânicos. Este curso consiste em detalhar vários itens da área mecânica e que é de suma importância aquele que vai trabalhar com mecânica aprender a conhecer. Então, no nosso primeiro módulo, iremos falar sobre o eixo. Iremos desenhar um eixo no AutoCAD, não somente desenhar, como também iremos modelá-lo no módulo 3D, dentro do AutoCAD, iremos fazer uma modelagem de um eixo, sendo uma peça muito simples de ser desenvolvida, e também nós iremos trabalhar o Inventor. O Inventor, para muitos que conhecem e sabem, ele é um software muito útil para desenvolvermos peças mecânicas. Embora seja um software bem completo, a área mecânica é muito útil este software. Então, nós, dentro deste software, iremos desenvolver este eixo, iremos conhecer algumas partes do nosso eixo, nós iremos mexer aqui com o eixo de transmissão de potência, mas também iremos mexer com outros eixos que estão relacionados, por exemplo, a um redutor. Então, nós vamos utilizar o desenho, por exemplo, o eixo de um redutor, para que você possa conhecer exatamente todas as facetas deste projeto. Olha aqui, nós temos aqui o eixo, aqui uma vista em corte do nosso redutor e a função dele aqui, do eixo, juntamente à engrenagem. Então, nós iremos estar analisando cada passo de como desenvolver, como conhecer, como aprender, não só na área de modelagem, mas também no próprio detalhamento. Na modelagem, nós podemos conhecer em partes, por exemplo, aqui nós chamamos de polia. Essa segunda parte aqui do eixo aqui, nós consideramos aonde entra o rolamento, uma segunda seção. Aqui nós temos essa terceira seção, a qual podemos chamar de um espaçamento entre um rolamento e outro. Aqui, por exemplo, na quarta seção, nós podemos considerar como um rolamento B, sendo ele um segundo rolamento do nosso eixo. E aqui, por final, nós temos aqui a parte, a quinta seção, que é a saída da engrenagem cônica. Aqui nós temos a abertura, vamos aqui dar uma virada aqui, para mostrar aqui essa abertura, que é a abertura da chaveta, aonde entra uma chavetinha. E aqui temos também um friso, que é aonde entra aqui o nosso anel elástico, que é ele que interrompe aqui, no caso, o processo do rolamento na sua ação, ação atuante. Bom, todos esses detalhes nós iremos conhecer aqui dentro do AutoCAD. Nós iremos desenvolver um projeto totalmente, vamos aqui mostrar aqui um projeto totalmente detalhado, aonde iremos ver simbologia de rugosidade, iremos ver como cotar exatamente um eixo e como fazer aqui, no caso, as seções do eixo. Tudo isso aqui, nós vamos abordar dentro deste módulo 1, entrando dentro deste software, não só o AutoCAD, como também o Inventor, que é o software mais indicado, mais específico para trabalhar com modelagem. Então, aguardo vocês nessa sessão de aula que nós iremos ter agora, no módulo 1, começando exatamente com o eixo. Ok? Um forte abraço, até a primeira aula.